Música Saudações, bem-vindo ao Play XT Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Most Wanted Pra você E vamos correr, meus amigos, vamos correr Eu acho que dá pra perceber que eu tô Gravando esse vídeo aqui em sequência do vídeo de ontem Tanto que eu tô aqui exatamente no mesmo ponto Eu não fiz nada, basicamente só dei o play aqui pra gravar novamente E, bom, vamos correr, né? Cheio de enrolação Turbulência, Speed Run, Circuit Race, Smash and Grave Tá, peraí, Circuit Race Ah, não vai ter Drift pra ele? Só que ele faz Drift até que bem, né? Tudo bem, vamos lá Turbulência Para me livrar logo desse carro Ele é muito ruimzinho Ele só tem aceleração boa E que ele cola bastante no chão Ele cola muito bem no chão Foi um carro bem aerodinâmico Mas ele é muito frágil Ele não consegue brigar Tá logo atrás de mim Eita, polícia Ui, quase que eu bato no C Essa trolha que tá no meio do caminho ali Ui, caralho Velocidade que essa polícia veio Arnalho Que que é isso? Briga neles aí, polícia Briga com eles aí Me esquece Droga Nossa, uma curva bem merda Até eles bateram Mas eles se recuperam mais rápido do que eu, né? Porque já tão aqui E todo mundo bateu Caralho, pior que eu vi a desgraça Olá, olha lá, filha da puta Vai bater na mãe Eu não dei uma chance de brigar contra ele Ah, volta pra... Caralho Travou no canto o carro Gostou da porra da escada? Leva pra casa, filha da puta Caraca Eu virava pra... 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 Pra direita O carro puxando pra esquerda Que merda é essa? De novo Ah, dessa vez eu não me fudi Eita Porra É só o freio de mão aqui Tem freio de mão não tem como não Caraca Ainda bem que todo mundo tava se fodendo por conta da polícia E das curvas sinuosas Porque a maioria dos carros ali Não são carros que fazem curva direito não Caraca Bom, pula isso Pula isso Esse Power Nitro nesse carro aqui Deve ser perigosíssimo Para, 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 para Ele botou? Foi Meio da pista, né? Tudo bem Vamos lá To the bridge Speedrun Outro speedrun O long gear tá fazendo uma diferença absurda Porque se eu tivesse com o short gear Minha aceleração estaria mais rápida? Estaria Mas eu não ia conseguir competir com esses carros aqui não A velocidade base deles é Ultrapasso 290 Caralho, que loucura Muito saudável isso para os olhos Muito saudável Pediu o checkpoint Ligadão o jogo Muito obrigado Fico feliz Muito feliz Não Caralho É logo ali o final dessa Dessa aqui, né? Ou não? São 2km Mas o ouro é o que? O ouro deve ser 250 Por aí 290 3 Não Continua Pedrando velocidade Foi Caralho Ainda bem que eu não dei crash naquele NPC Senão eu ia ter que fazer tudo de novo Eu lembro também Eu fiz essa aqui com algum carro Que foi um inferno Acho que foi o Bugatti Bugatti? Eu não sei, não lembro Caraca Sinistro O que eu peguei mesmo? Caralho O PowerShot Mas não marca que eu já tenho Tem que olhar primeiro Run Chassis O que eu preciso para pegar o Long Gear Pro? Drift Não, Drive Overcoming Vem por 9144 metros É, não é difícil Mas Sei lá Jump Rift É, como não tem Drift Vamos fazer aqui normal Não tem Drift Vamos normal Round Trip Nossa, tá vibrando o controle O que é isso? Ah, essa é a do Do 8, né? Que eu me fudi com um carro lá Que eu não lembro qual foi Fui com um Spider É, tá É, eu não consigo brigar Não dá pra brigar Olha só isso Olha que humilhação Não dá pra brigar Nem com esses carros aí Essas joaninhas De brinquedo aí Não dá pra brigar Não dá pra brigar com nada Senhora da frente Senhora da frente, porra Nossa, na Olha isso Eu sou estraçalhado Com um totózinho Mano, que humilhação O jogo Olha o Spider aqui Isso mesmo Nossa, e o primeiro Os primeiros colocados Estão lá na frente Primeiro e segundo Não, o carro Tá maluco Caralho, deu um salto Entendi nada De novo Caralho, o carro Tá louco E o pior que Tá em primeiro É o outro É um semelhante Não é igual Mas é um semelhante É um outro carro De brinquedo Caralho O carro ficou um lixo Na porra do Ah, os NPCs estão na velocidade Da luz De novo Que isso Que isso, cara Que porra é essa Caralho, jogo Vai sabotar tua mãe Olha que Que merda Caraca Que porra Vai Eu vou perder já Isso é a última volta Isso aqui é o final Da porra da corrida Não tem como ganhar mais não O outro já tá do outro lado Ganhou já Primeiro colocado já ganhou Se ele é o primeiro colocado Ele ganhou mesmo Caralho Eu finalizei em primeiro Como assim É o Ué Que era aquele que eu vi passando Retardatário Não foda-se Não ganhei, né Não foda-se Caralho Que merda O carro é baixo demais Salta com Com No Na calçada Que viagem Do cacete Vamos lá Duty Free Pelo menos aqui não vai ter nenhum carro O único oponente é o tempo E eu mesmo Tá bom Deixa eu pegar o pneu de Pneu de nada Quero pegar o pneu de off-road aqui Eu não deixo Vira carrinho Vira carro Tá maluco? Ah, que merda Que merda Porra, essa aqui eu não posso perder não Isso aqui eu não aceito perder não Na moral Essa aqui eu não aceito perder não Ah, foi por cima Que brincadeira Essa merda é tão leve que ele Voa longe com a facilidade do caralho Com os dois mil pontos eu consigo Não, 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 não Tá, agora sim Caralho Até aqui você derrapa desnecessariamente Ah, vai, vai, vai O último Não mais esse Peço mais nada Isso Da Crashing Foi aí Caiu que nem a porra de uma Mosca morta Tá bom Nossa, todo destroçado Travei? Quebrei o carro Ah, tá Entendi Entendi Jogo Entendi Deu lag no Crashing Ai, ai Que merda Tá, foda-se Vamos pro próximo carro logo Só tá o do Ariel, né Só tem um Ariel Talvez tenha outro aí no mapa Que eu não encontrei Mas eu Como eu falei Eu não vou procurar carro Agora Aston Martin Aston Martin DB5 Tem um Inferraven Vamos lá Será da DLC Deve ter corrida nova nele Ó Clássico Vamos ver Letral Damage Nova Nova Turbine Antiga Mayhem Não, Mayhem Fire Slide E a Shift Shore Tá Downgraded Tá Então tem duas corridas novas Essa e essa aqui Letral Damage Tá A gente Começa a correr Com essa criança aqui Mas Isso aqui Vai ficar pro próximo episódio Então Bom Por enquanto é isso Dá um like Se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até O próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau